Isa, na verdadeira felicidade, está em compartilhar pequenas e grandes conquistas com pessoas especiais. Uh, que bom! Queridos Rafael e Isabela, primeiramente, hoje é um dia de muitas emoções, né? Chegar aqui, eu falei, calma, respirem, a emoção faz parte do momento. Aí chegou as rosas, chegou o presente das minhas amigas, meu coração já foi a mil já, mas estou muito feliz, muito, muito feliz. Mas não posso falar muito não, porque senão a boca vai ser cheia de lágrimas. Minha mãe que me deu de presente, meu Deus. Estou bonita. Deus, que amou profundamente a Isabela, derramou o seu amor sobre o teu coração, Isabela, mas o seu coração é um recipiente muito pequeno para conter o amor de Deus. Então ele transbordou. E você decidiu que este amor transbordasse na direção do Rafael. Da mesma forma o Rafael, mas que igualmente o coração ali do Rafael é muito pequeno para reter o amor de Deus. Então ele escolheu transbordar na direção da Isabela. Entenda bem, escolheram, decidiram. O amor sempre vai ser uma escolha e uma decisão. E a cada dia de vossas vidas vocês celebrem esse amor, vocês celebrem essa graça de ser presente de Deus um ao outro. Senhoras e senhores, vamos dar as boas vidas pra o ceiling. Senhoras e senhores, vamos dar as boas vidas pros arranjos. Senhoras e senhores, vamos dar as boas vidas pros arranjos. O amor, a maior das virtudes Filda, vá, feel the pressure Filda, vá, feel the pressure Fazia tempo que a gente vai fazer um casamento com tanta mulher bonita reunida Minhas amigas são as mais lindas do mundo Papai! I know, you came to have a fucking party I know it's about time to get shit started You know that I'm a bad man Nobody can do this like I can Hoje tudo vagabundo não vale mais De ligado e só chamada a recusada Você na rua e eu em casa Naquela sala só pra dar pra ver a hora Hoje a gente vai E aí 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 Obrigado.